Pega essa janela aqui, ó, que dá pra tu ver ali. Rápido, vai. Que janela não fica? Vai. Rápido, vai. Rápido, vai. Rápido, vai. Rápido, vai. Rápido, vai. Cuidado aí que eles vão voltar, hein. Rápido, vai. 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 É o nosso, nosso, nosso príncipe. É o nosso. É o nosso. É o nosso. É o nosso. Aê, seu vacinal! Deixa eu pegar, meu cabrudo! Aê, Felipe, seu coxílio! Deixa eu pegar! Mortou! Estou bem, filho! Estou bem! Oi! Os caras vão nesse palco já! Aê, Felipe! Opa! Direita, mora! Opa! Vai, vai, vai! Aê, Felipe! Opa! 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 Morto! Resultação! Morto! Gênero morto! Gênero morto! O engenheiro está morto! O engenheiro está morto! Baraja! Laranja! Engenheiro! O engenheiro está morto! O engenheiro está morto! Laranja! Laranja! Ô! Ô! Você para aí, mano! Procura o coné que vem na porra! Vai! Caraca o coné que vem na porra! Vou pegar o coné que vem na porra! Vou pegar o coné que vem na porra! Vou pegar o coné que vem na porra! Ali, ali, olha! Tem que ver pra pra onde? Aqui, olha! Volta, volta! Os caras estão no nosso ex-forro do outro lado Morto, morto passando Morto, morto Morto Desculpa, moleque Não, que isso, valeu Valeu Morto, morto Aonde tem que pregar? Morra a chisa, não é barra? Aqui, ó, aqui. Aqui, ó, aqui. Aqui, ó, o pessoal tá subindo a escada, vai logo. Aqui, ó, o pessoal tá subindo a escada, tá subindo a escada, tá subindo a escada. Tá subindo a escada. Tá subindo a escada. Tá subindo a escada, tá subindo a escada. Tá subindo a escada, tá subindo a escada, tá subindo a escada. 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 Tá subindo a escada. Tá subindo a escada. Obrigado.